Olá, eu me chamo Igor Arnbrost, vim contar para vocês e convidar vocês para o curso de Aventura, Educação, Lazer e Rendimento. É um curso reformulado da pós-graduação da FMU. Rapidamente, quero dizer para vocês que é um curso em potencial expansão para o cenário profissional, distribuído em três grandes áreas, Educação, Lazer e Rendimento. Eu sou professor de Educação Física, fiz uma especialização em Ciências Aplicadas no Esporte de Prancha e depois fiz um mestrado voltado ao tema sobre esporte de aventura e interdisciplinaridade. É possível se trabalhar em diferentes áreas. Então, esse curso é para você, professor de Educação Física, biólogo, turismólogo, pessoas que trabalham com lazer, pessoas que trabalham com gestão de empresas e voltadas ao ecoturismo. Então, tem uma abrangência muito grande. O objetivo central desse curso é que as pessoas possam se qualificar cada vez mais ou então conhecer novos cenários profissionais voltados à questão da aventura, seja na área urbana ou natural. Dividimos esse curso em três grandes áreas voltadas às ciências aplicadas à base de aventura. Então, um cenário mais acadêmico, produção acadêmica, rigor científico, onde as pessoas podem conhecer mais sobre a produção científica da aventura. A aventura ligada aos aspectos sociais e profissionais, com aulas desde pronto-socorrismo, gestão do risco, aventura e lazer e preservação, aventura e treinamento. E também um último bloco voltado ao ensino-aprendizagem das modalidades de aventura, distribuído nas áreas mais relevantes para ingressar no cenário profissional, seja ela do surf, da escalada, da bike, da orientação, do mergulho, da canoagem. Um grande diferencial desse curso é que as pessoas podem fazer visitas técnicas, ir a campo, aprender com os melhores profissionais e fazer boas produções acadêmicas. Vem para esse universo aventura. Estou esperando você. Acesse o site www.posfmu.com.br. Até lá!